Música Na BB Bombom, no mês de julho, o ambiente escolar se transforma em uma grande colônia de férias, onde as crianças encontram diversão pra valer, com toda a segurança necessária. Mês de julho é mês de férias aqui na BB Bombom. Como a escola não entra em recesso, nós procuramos fazer desse mês um mês especial pra turma. Nesse período, a gente para completamente o conteúdo programático. E aí entram as atividades que são lúdicas. As atividades da colônia de férias são preparadas de maneira que a gente possa continuar o processo de desenvolvimento das habilidades das crianças. A gente tem piscina, tem atividade de pintura. Como o nosso tema esse ano é Fazendo Arte nas Férias, a nossa oficina de pintura, de reciclagem com materiais, como garrafa pet, como rolinho de papel higiênico, se transformam em vários brinquedos. A meninada aproveita pra colocar a criatividade pra fora.